Timor-Leste resiste o número de transmissão local de covid-19 cada ano, mas o governo do Ministério Saudita garante o isolamento suficiente para o atendimento da comunidade. O banheiro identifica o positivo do coronavírus. O governo do Ministério Saudita usa o isolamento em Veracruz, onde acumula pacientes de covid-19. A equipa saudita identifica o teste de covid-19, onde se rala o terreno. A minha falta de isolamento em Veracruz, então espera que o caso de Veracruz é positivo e o caso de Veracruz é negativo, então sai. Mas se o caso de Veracruz aumenta, o governo irá planejar o tratamento para o atendimento da comunidade. O governo se garante o tratamento? Sim, sim. Daudão é caso positivo em Veracruz, tratamento e a sala isolamento Veracruz. Equipa Centro Integrado identifica Lihusi Testemassal, Nebesira Halaoba, comunidade e a capital de Lino Município. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.